É isso, gente. Muito boa noite. Começa aqui o programa Walter Pereira, nesta Terça Maior, sempre aqui na Prime TV. Estamos voltando aí depois de 30 dias, né? Estivemos afastados aí devido à epidemia que aconteceu nos países e no mundo todo. É lamentável, né, cara? O país está sofrendo o mundo todo dessa pandemia enorme que está acontecendo no mundo inteiro e morrendo muita gente, realmente também no Brasil, né? E o programa hoje está muito calmo, né? Hoje nós vamos fazer um programa mais musical, um programa com mais carinho, com mais, né, levando para você que está assistindo em casa, né, o conforto de tudo que está acontecendo em nosso país. Começando de aqui. Começando de aqui. Começando de aqui. Nei, moi, nei, moi. Música 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 I'm gonna go Have you ever seen the rain I'm gonna go Have you ever seen the rain Not enough for Sunday I'm gonna go Have you ever seen the rain I'm gonna go Have you ever seen the rain Coming out for Sunday Coming out for Sunday Coming out for Sunday No YouTube O nosso YouTube está na tela aí Através do programa Valter Pereira Mais de 15 anos no ar E também através do site da Prime TV www.primetv.br E essa música linda que acabou de tocar aí com a nossa querida Agneta Do grupo, antigo grupo ABBA Sensacional Aos 70 anos, hein? Informa aí ainda E tem pessoal que 70 anos está reclamando Começar a vida com 60, 70 anos Tem que começar a vida novamente Para ensinar esse pessoal novo aí Esse pessoal novo como viver Como viver tranquilo Como viver tranquilo nesse país E curtir a sua vida, né? Idade, ó Idade não tem nada a ver com coisa alguma Tudo mentira, tá bom? E você aí, né? Que está em casa O seu idoso Acima de 60 anos, né? Se cuidando Também não vai ficar em casa Tem hora que tem que sair Não vamos aqui Então é obrigado a sair Obrigado lá no supermercado Obrigado no supermercado de abril agora Obrigado comprar ali uma fruta na verdureira Também não vão ficar ali Empenhado Dentro do supermercado A vida toda, né, cara? É, vamos Daqui a pouco vai passar isso Vai acabar Isso é muita Eu estou achando que é muita onda Muita lorota também E falar nisso Já que estamos hoje num programa mais calmo Programa mais romântico Programa mais religioso Vamos trazer esse clipe aí Falando de Jesus Temos que rezar e muito Pelo nosso país Solta aí, maestro Vamos lá, Jefferson Oh, oh, oh Oh, oh Porque ele vive Eu posso crer Eu posso crer Por que ele vive Porque ele vive Eu posso crer Mas eu pensei Eu sei Eu sei Eu sei Na minha vida Estou nas vozes do meu Jesus refiro está está nas mãos do meu Jesus está nas mãos do meu Jesus quem vive quem está é isso aí, estamos de volta programa Volta em Pereira todas as terças-feiras 21 horas em ponto aqui na Prime TV são mais de 15 anos no ar mandando um abraço para a grande Florianópolis São José, Iguaçu, Palhoça Santo Amado da Imperatriz sempre na sintonia da Prime TV sempre que eu digo aqui que é melhor para você e falando em viagens eu sempre viajei para o Nordeste Recife, Salvador, Natal cidade bonita lá Fortaleza, Pará e um mês para cá no programa nós começamos a mostrar as cidades do Brasil já mostramos aqui Florianópolis, São José do Rio Pardo lá no interior de São Paulo São José aqui e aí afora e semana passada mostramos a nossa boa vista e hoje nós vamos trazer essa cidade bonita aí um vídeo até muito curtinho a cidade bonita aí é o é o Macapá né a capital capital do do Amapá Macapá é a cidade capital do Amapá solta aí maestro vamos mostrar essa cidade linda aí também toda semana aqui vamos lá a cidade Tchau, tchau. 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 Te amo, te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Te amo, te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém. 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 Don't you know, break out and attack I can't walk out Because I love you too much, baby Vem comigo no ritmo, vocês nas palmas Tô lendo, bê a grau When the night has come And the land is now The moon is the only life you see No, I won't be afraid No, I won't be your friend Just as long as you stand Stand by me Stop, tali, tali, stand Bat-me, oh, stand Bat-me, oh, stand Stand by me, stand by So, tali, tali, stand By me, oh, stand By me, oh, stand By me, oh, stand Stand by me, stand by me And the night has come By me, oh, stand By me, oh, stand When everyone is older Would you stand by me? Oh, stand By me Oh, stand Stand by me When everyone is older Would you stand by me? Oh, stand My me Oh, stand Stand by me